Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputado, eu gostaria de começar por lhe dizer que não esperava da sua parte uma pergunta tão fora do contexto. Na verdade, quem não quer descentralizar começa a falar e a debater outros assuntos. Foi isso que o Bloco aqui nos trouxe. Disse-nos exatamente que não quer descentralizar e quer falar de outras questões. Este debate é sobre descentralização, descentralização nas freguesias, nos municípios e nas entidades municipais. E sobre as entidades municipais, para lhe responder muito rapidamente, as entidades intermunicipais são exclusivamente constituídas por autarcas, autarcas legitimamente eleitos. Muito obrigada.